Tem família do Maranhão, Alcione, minha tia-avó, Alcione é minha tia-avó, que loucura, você quer uma palhinha, você quer ir na cabeça, tá ótimo, acho que todo mundo já acreditou aqui. Fala seus fuleiros, fala suas fuleiras, é o seguinte, estamos aqui hoje com um convidado especial, eu, GVzinho, chega a ser mole quando bate assim. GVzinho, é o seguinte, as pessoas estavam pedindo você nos vídeos do Gol Contra, cadê GV, cadê GV, GV aqui, GV acolá, e a gente resolveu te trazer pra gravar com o Gol Contra. Eu gosto desse negócio de Gol Contra, que foi o único gol que eu não tomei na minha vida. Não tomou Contra? Apesar de alguns, eu de fato preferi que tivessem sido Contra do que... Porque alguns foram muito piores, muito mais vexatórios. É, muito pior a coleção de vergonha, de vexatórios. Então, enfim, de vergonha em vergonha a gente vai passando, e é o seguinte, essa parceria agora do Gol Contra com a Copa do Nordeste tá só começando. E vocês que estão aí em casa, e aí em casa, e aí em casa, e aqui em casa, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão se inscrever no canal, ativar lá o sininho pra saber. Aí vai chegar vídeo, aí vai chegar transmissão ao vivo dos jogos, uma coisa louca. E todos os vídeos do Gol Contra vão sair às segundas, às quartas e às sextas, com o GV ou sem GV? Com o GV sempre eu tô gostando agora, porque agora é open bar de GV, overdose de GV na sua casa. GV pra tudo que é lado, GV que está voltando da Europa agora, direto pra Copa do Nordeste, como foi lá na Europa, GV? Tem um rolê, né? Na verdade eu fui porque o Sheik me contratou pra palestrar, olha pra você ver. Que fase vive Getúlio Vargas! Não é só aquela contratação barca que o Sheik faz, tipo assim, vou levar aquele cara que vai resolver, o cara chega lá e joga dois jogos, ele vaza daqui. Pergunta que não quer calar, você trouxe ou não trouxe o Coronga Vírus? Coronga Vírus é um vírus novo, né? Que eu não conheço, mas o Corona não, porque se eu não peguei essa porra, ninguém pegou. Meu irmão, Croácia, fui, divida com a Itália, porra, máscara... Eu sou de São Gonçalo, né pai? São Gonçalo é mais fácil a gente transmitir e quase do que a gente pegar o Corona Vírus, é uma verdade. É o seguinte, a Laurata tá muito boa, mas vamos pro que interessa e agora a gente vai direto pros melhores gols da última rodada da Copa do Nordeste. Já teve jogo aí quarta-feira, Ceará e River do P.O.I., mas esse não é da rodada passada, é dessa rodada. Foi futebol aquilo? Eu achei que era lama ou bol. Não, mas foi um show do Rafael Sobbs, show, né? Quando é do Fortaleza é show, quando é do Ceará é uma boa tua sorte. Olha o clubismo aí na veia, aquela coisa gostosa do clubismo. Mas então, da rodada passada, quais foram os melhores gols, GVzinho? Terceiro gol mais bonito do Mikael, do Confiança, um balaço. Do meu dragão, do meu dragão. Do seu dragão, o Confiança aqui tá muito bem, né, cara? Líderzaço. Surpreendendo. Líderzaço. Isso é bem bonito. A azul é mais bonita, mas essa também é bem bonita. E o segundo gol nesse top 3, GV, foi um golaço. Golaço. Do maior time do estado do Ceará. Nunca na história. Não é o maior time do estado do Ceará? Nem se fechar e inaugurar de novo. Ah, é? Mas é o nosso leão, Fortaleza, mas o Samuel Xavier é um baita do jogador. Craque, lateral direito, craque. Não podia estar jogando também. Não, não podia porque o nosso lateral é melhor. Mas aí podia estar no elenco, porque eu gosto muito dele, fez um golaço. Golaço. Cruzamentinho, pegou de primeira chapando ali no cantinho. Lindo gol. E agora, o top 1. Sabe quem é? Quem? Já já do seu ABC, que você passou por lá. Passei bem rápido. Bem rápido, assim. Uma coisa rápida. Sem meses. Fez um gol lindo. Deu aquele corte seco de vezinho. De onde? Do bico da... Do bico da grande área e blau. Caixa. Blau. Blau. Esses foram os gols. Golaços. 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 Da melhor competição do território nacional. Do Nordestão, da Lampers League, da Copa dos Clássicos, da zorra toda. Perfeito. Lembrando que isso foi uma escolha nossa. Nossa, nossa. E quem escolhe é a gente. O programa é o quem? É nosso. Quem tá aqui botando a cara pra você? A gente. E foi uma escolha sem critério nenhum. Apenas a gente viu, gostou, botou... Tem algum critério, que é a camisa do time, que eu olhei e gostei. Se você discorda, você vê aqui no comentário. Você olhou pra camisa do Ceará e gostou? Eu acho a camisa do Ceará bonita. Muito bem. Eu acho. Humilde, humilde. Preto e branco, tipo aqueles filmes antigos, que tão fora de moda. Mas é bem legal. Semana que vem a gente volta pro top 3, né? Escolhidos pela gente. Notificação. Fala aqui embaixo, é isso, é? Não no Instagram. Não, no comentário só vai falar coisa boa. Mas é o seguinte, então vamos direto pro próximo assunto. Vamos falar um pouquinho da rodada que passou. Ué, eu tava 12 dias fora do Brasil, sem internet, usando da cafeteria. Pela cafeteria, que demora, que é caro, que o café lá tem, é caro pra caceta. Só tinha internet ali. O quê? O Wi-Fi. Tinha que comprar uma água pra vir, um código e aí... Mas do que que eu não vi? Não vi. Não vi? Não vi. Mas o que que houve nesse jogo? Esse jogo foi um jogo maravilhoso, porque o meu dragão está voando na liderança da Copa do Nordeste geral. Na Série B esse ano, o Fortaleza foi precisando da vitória pra garantir a sua vaguinha na próxima fase, no mata-mata, lá no Batistão. E sabe o que aconteceu? 2 a 0, meu dragão. Semana passada. Foi antes ou depois da eliminação da Sul-Americana? Foi depois da eliminação da Sul-Americana. Foi a baixa estrada, a ressaca e tal. Se tua mulher te larga, meu irmão, hoje, amanhã tu vai pra nós, tu não vai pegar ninguém. Tu vai falar assim, agora vai pegar, vai chegar lá, autoestima baixa. Né? Não vai. Já eu acho... Se a mulher te der uma chance, não vai. Já eu acho que podia botar o Flamengo jogou, o Boca Junho, o Real Madrid, lá no Batistão. Ninguém ganha do dragão. A fase que o dragão dá, golaço de Micael, uma coisa louca, maluca, maravilhosa. Você sinta isso aí dentro do seu ônibus. Certeza. Hoje tu tá falando pra agradar a galera. Nada. O meu dragão está imbatível esse ano. Muito bem, passando, dando uma passada rápida pelos jogos mais importantes da rodada. Tivemos um CSA 0. Bora, Bahia, minha p***. 2. Não tem criança vendo, mano. Não tem. Cara, o CSA, hein? Eu tô um pouco decepcionado. O time que tem Drogbinha, Rodrigo... E pão, tá ali. E companhia, não tá conseguindo. Tá lá embaixo na ponte, tá na lanterna. A coisa não engrenou. E o presidente. Falou que vai demitir todo mundo. Tá errado, hein, senhor presidente. Com todo respeito ao senhor presidente, ok? O senhor tá errado. O senhor não pode fazer isso, não. São profissionais. Eu não tenho nada a opinar. Eu tenho a opinar com relação. É isso sim. Só aí, jogador, pode opinar. Tem que mandar embora quem montou, então. Não é quem tá lá. O cara vai lá pro cara pra trabalhar, meu irmão. Eu, hein? Tivemos também um jogaço entre Imperatriz, que ganhou do River do Piauí por 1 a 0. E Imperatriz tá agora ali, ó. Tentando pegar uma vaguinha pro mata-mata. E o River do Piauí, o técnico foi lá, falou. Ó, não precisa pagar meu salário. Eu vou ficar aqui. Eu acredito no projeto. Me deixem. E só tá tomando fumo. Servido treinador do seu time. Quando se apresentou, não. Já sei que o salário vai estar atrasado. Meu time é o Confiança. Não sei se você sabe. Não consigo falar porque eu tô com medo de falar besteira. Tá entendendo, produção? E aí depois eu vou ser um cara chato. Então, o Imperatriz com essa vitória tá ali galgando uma vaguinha. Mas a vitória mais importante da rodada foi do Santa Cruz. Deu aquela respirada em busca da vaguinha também. 3 a 1 em cima do Frei Paulistano, que é lá de Sergipe, da minha terra. Foi maravilhoso. O Santa Cruz agora está com chance de, o quê? De se classificar e vai ter um clássico zaço contra o esporte. Mas depois a gente fala disso. Muito bem, GVzinho. Agora nós vamos pro melhor momento do nosso vídeo aqui. Que é o quiz. O quiz Copa do Nordeste. Um quiz. É, um quiz. Que você quiz participar. Um ótimo trocadalho do carilho. Ai, que susto. Calma. Respira. Ai, meu Deus. E também, nossa audiência está participando pelo Instagram. Então, agora eu gostei. Eles vão marcar gente no Instagram. Eu adoro follow. Então, vamos começar com o nosso quiz aqui. Olha, uma pergunta deveras capiciosa. Qual o maior artilheiro do Brasil hoje? De todas as competições. Copa do Nordeste, Copa do Brasil. É, estadualzão. Primeira opção, Gabigol. Segunda opção, Giba Gol, Gilberto do Bahia. Terceira opção, Thiago Orobó, do América do Rio Grande do Norte. E quarta opção, Jefinho do Operário. Essa é fácil, GV. Essa é você que está em casa agora. Essa é fácil. Claro que o artilheiro do ano é o Orobó, papai. Que engraçado. Do meu, do seu, do nosso, América. Que engraçado. Do 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 Norte. Desgraçado. Foi bem. De fato, é o Orobó. E vou te falar. Você foi inteligente. Você foi sagaz. Sagaz é a palavra. Só que nossa audiência não foi tão sagaz assim. Eles responderam Gabigol. Trinta e sete por cento responderam Gabigol. Isso mostra como eu sou superior a você. Que isso. A segunda pergunta é o seguinte. Qual o campeão da Copa do Nordeste 2017? Sampaio Correia, letra A. Dezoito. Foi dezoito? Ó, tá sagaz. Bora bem aí, minha p***. Vitória e esporte. Pai, lembro que afinal foi Bahia e esporte. Agora eu tô numa dúvida cruel. Tô achando que foi esporte, hein? Você é safado. Então foi o Bahia. Com certeza foi o Bahia. Dei mole, meu Deus do céu. Ei, desgraça. Ninguém liga. Joga a resposta aí. A nossa audiência caiu na casquinha de banana, botou o Sampaio Correia. Só que o Sampaio Correia foi a campanha de 2018, como você falou. Porque eu fiz esse jogo. Perfeito. E porque o Andrei pegou demais no gol do Sampaio Correia nesse jogo. Pegou demais, parecia até o GV. Hum, nada, não. Essa é difícil, essa é difícil. Eu quero saber se vocês acertaram aí da audiência também. Quem foi o maior artilheiro de uma única edição da Lempions League? Dá a opção aí, né, papai? Sérgio Alves, Neto Baiano, Gilberto de Bagou, o Kuk. Kuk fez história no Náutico também. Kuk mata. Kuk mata. Kuk é bom, ninguém quer cruzar. Ai, gente. Com certeza Neto Baiano, meu parceiro, aquela canhota violenta dele. Neto Baiano. Jogamos junto. Neto Baiano não é o Neto Baiano. Errou, desgraça. Não é o Neto Baiano. Graças a Deus, estava na hora. Esse homem estava acertando tudo, não era possível. Sabe quem foi? Sérgio Alves. Monstro. Audiência, GV. Trazer o palpite, pedir o meu e chamar a audiência. É isso, agora a ordem. Eu estou pegando a ordem, é o primeiro dia. Calma. 44% votou no Neto Baiano. Se lascamos. Se lascamos. Juntos. Juntos. Ah, mas a gente erra também, né? A vida não é só vitória, é só acerto, jamais. Rafael Sobbs, lindo, fez gols em quantos jogos da Copa do Nordeste? Em um jogo, em dois jogos, em três jogos, em quatro jogos. Agora esclareceu pra caralho. Agora um. O jogo foi o hat-trick recente agora, antes de ontem, inclusive. Eu assisti Lego, Batman com meus filhos. Aí o Coringa fala que ele não é nada sem o Batman, o Batman não é sem o Coringa. Então o Fortaleza não é nada sem o Ceará, o Ceará não é sem o Fortaleza. Dito isso, eu preciso saber do meu rival. Entendi. Então por isso eu acompanho meu rival. Tenha seus amigos perto, seus inimigos mais perto ainda. Essa eu não conhecia, mas eu sabia que ele fez um hat-trick. E ele foi muito bem no jogo. E que ele é bonito. E o Praz também tá pegando muito. Tá mesmo. Mas o Rafael Sobbs é bonito. Ele não é bonito, bonito é gente arrumada. É verdade, ele é lindo. Agora vamos pra última pergunta do nosso quiz. Vamos ver o que tá chegando ao final. Sei que todo mundo tá com saudade. Só que eu vou falar o que a audiência colocou. A audiência ficou dividida dessa vez. Perdeu também? Não, colocou 32% em uma partida e duas partidas em 32 também. Houve um empate técnico. Empate técnico. Não dá pra dividir por três. É uma dízima pirâmica simples. Não, por quatro. São quatro opções. Ah tá. Duas empataram. Entendeu? Matemática era muito forte do nosso goleiro. E goleiro não era muito forte do nosso goleiro também. Tá preparado? Sempre. Sempre. Quais os times invictos... Tá colando. Não, eu tava coçando. Olha. Quais os times invictos até agora na Copa do Nordeste? Botafogo, Imperatriz, Confiança e Bahia. Segunda opção. América de Natal, Santa Cruz, Esporte, Fortaleza. Terceira opção. Confiança, meu dragão do bairro industrial. Botafogo, Vitória e Ceará. Ou a quarta opção. Ceará, Vitória, Bahia e Esporte. Qual a sua opção, sem colar? Não, eu acho que é a terceira. Vamos lá, Confiança, Botafogo, Vitória. Ceará tá invicto. E o Vitória tá, porque no Nordestão, ele perdeu agora no Campeonato Baiano, mas no Nordestão, o Vitória ganhou do Bahia. Então é a opção 3. Eu mostro! Tá certo! Pô! Dá aquela colada gostosa, mas tá certo. Agora, nossa audiência está certa também. Não é possível. 34% na resposta certa. Nossa audiência, na última volta foi lá e acertou. Confiança, Invicto. Esse é o CSA, meu amor. Confiança aqui, ó. Toma. Mas, nossa, é branco. O Zé Cabrito, Confiança perdido. O cara não ia ver nunca o símbolo. Então é o seguinte, esse foi o nosso quiz. Espero que vocês tenham gostado. Próxima semana a gente voltará com outras perguntas mais ardilosas, mais difíceis. Mais capciosas. Mais capciosas, perfeito. Vamos direto pro quê? Para os palpites? Palpites, dá umas dicas pra galera que quiser fazer aquela fézinha. Você que é um cara que faz muita fé. Não, eu não faço fé. Eu sou o esporte mito. Ah, é? Quem acompanhava o GV desde sempre? Tricampeão do Qual é a Chance? Bicampeão do Desafio do GV. Vitor Sérgio Rodrigues? Chupa. Pulo Formiga? Chupa. Jorge Igor? Chupa. Todo mundo que trabalhava no AI comigo, chupou. Todos. Todos chuparam. Coletivamente. Porque vocês perderam. Muito bem, agora a gente vai pra aquele momento que você gosta. Você já falou que todo mundo chupou aquela coisa toda, chupa, chupa, chupa daqui, chupa dali. No bom sentido. No bom sentido, obviamente. E agora a gente vai pros jogos da próxima rodada e o maior jogo da rodada, sem dúvida nenhuma, é qual? Pra mim, Botafogo Imperatriz. Botafogo Imperatriz, GV? Porque Botafogo tá invicto e o Imperatriz em caso de vitória, fora de casa, que é muito difícil, porque o Botafogo tem quem? Léo Moura. Léo Moura, craque. Vence, vence, vence. Vence. Moicano, se o Imperatriz venceu, o Imperatriz avança, chega a 10 pontos e passa quem? O Ceará. Que é o seu grande rival. Fica fora da zona de classificação. E você estará torcendo contra o Ceará, GV? Não vou torcer contra o Ceará, não. Eu gosto muito do Imperatriz. Entendi, entendi. Qual o conselho que você daria pras pessoas de casa? Eu quero muito que o Imperatriz vença. Quero porque eu quero que esquente ali aquela briga, passe a frente do Ceará, pro Ceará jogar tudo agora na reta final, na fase de grupo. Entretanto, o Botafogo da Paraíba, o Belo, tá muito forte. Tem quem? Léo Moura. O monstro. Que vence, vence, vence. Eu acho que na Paraíba é muito difícil do Imperatriz conseguir vencer. Então, eu torço para o Imperatriz, mas como eu sou legal e quero que vocês faturem pra quando chegar o final de semana, levar o Nega Velho, o Nego Velho pra tomar aquele Danone, comer aquele X tudo. Confiem no Botafogo. No fogão. É, depositem suas fichas, suas estalecas, tá na moda, né, Boninho? Estaleca, estaleca, estaleca. Bota as suas estalecas no Botafogo. Eu perguntei qual era o melhor jogo da rodada, você falou esse jogo, mas pra mim é outro jogo. Que a gente vai transmitindo no Live FC, inclusive, que é Santa Cruz Esporte, Esporte Santa Cruz, valendo vaga os dois desesperados pra ir pro mata-mata. Eu acho que vai dar santa. Vou confiar as minhas estadoras, estaleca. Eu confiaria as minhas estalecas. Ou no empate, ou no esporte. Por que empate, Evian? Eu vou ensinar uma coisa pra vocês. O empate é sempre a segunda melhor opção. Quanto começa o jogo, produção? O jogo começa quanto? Zero a zero. Zero a zero é o quê? Empate. Então, o empate é sempre a segunda melhor opção. E é difícil vocês entenderem isso, cara. Eu falo isso toda hora. Coisa. Eu acho que vai dar santa cruz, mas tudo bem. Esporte, primeira opção, segunda opção, empate. Vocês podem escutar junto também, o dinheiro é de vocês. A estaleca é tua. Perca, o problema é teu. Não fica de... Não, vai logo pro próximo jogo. E o próximo jogo, o próximo jogo, o próximo jogo é de um time que você gosta. Fortaleza contra o CSA. Fortaleza meio maquiado, tomou umas duas trauletadas. Uma do meu dragão, inclusive. O Zinho me ensinou uma coisa quando jogamos juntos no Flamengo em 2004. O futebol é apaixonante porque três ou quatro dias depois, ele te dá a oportunidade de reverter ou inverter a situação. É verdade. Fortaleza de fato sofreu com a eliminação injusta. Injusta. O Fortaleza sofreu com a derrota para o seu time. Dragão. O dragão. E essa será a oportunidade do time se redimir. Esse será o jogo da redenção. A torcida vai comparecer. Vai ter mosaico. Vai ter o Juba Kim. Vai ter o Senne. E vai ter o Elton Paulista marcando. Que tá aqui também. Tá ali também. Muito bem, palpitaço de GV. Um abraço pro Juba, nosso amigo Juba. E é aquela coisa, né? É seu amigo? Ele é meu amigo. Eu não? Sacaralho. É gente boa, gente boa. Esse foi o nosso palpite, a nossa prévia pra rodar na que vem. O conselho é aquela coisa. O conselho é que nem, enfim, aperto de mão. Aperto de mão. Cada um dá o que tem, enfim. E alguns são bons, os outros são não. Porra, eu sei que cada um dá o que tem. Eu posso bater nele com a Brito? Esse aqui não é de time nenhum. Não dá de outra represália. Não pode. Por que não tem time? Esse é só pra eu bater nele assim. Acabou o nosso primeiro programa, que não tem nome. Mas vocês vão escolher, porque aqui é um canal interativo. Não, 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 não é interativo. Não é interativo. Aqui é um canal, aqui é um canal de troca de ideia. É um canal maravilhoso. Tem que dar. Tem que dar. Volta pra cá, GV. E aí vocês vão escolher o nome, vocês falam aqui, deixam nos comentários. Deixa o like, ativa a notificação, conta pro mil, compartilha no grupo da família. Dá uma sugestão de nome. Tipo, Furelaive. Fuleiraive. Porra, ali. Ah, eu não sou obrigado, não. Eu não sou pago o suficiente pra isso, não. É bom nome, bom nome. O que é isso? Me ajuda aí, pô. O que é isso? Furelaive. Porra, a pessoa fala isso ali, vai dar um gole. A língua, assim, asfixiou. Por isso que a gente não vai dar sugestão, é todo mundo que vai decidir. É, não tem sugestão, não. Então vamos botar o seguinte. Deixa o like, se inscreve no canal, vai ter o Jogaço Esporte Santa Cruz. Você acompanha aqui no Live FC também. E agora a gente tem que pedir, fazer a dancinha do like. Nada nesse canal da Copa foi tão legal quanto esse programa. Nenhum jogo, nenhum clássico. E vão ter vários. Esse programa é muito bom. É o melhor, que não tem nome. Caralho. Faz a dancinha do like agora. O que é dancinha do like? A dancinha do like, pô. E aí E aí